Foi realizada no último final de semana, aqui em Poços de Caldas, nos dias 29 e 30 de maio, a segunda edição do Zoo Solidário. O evento teve como objetivo arrecadar alimentos que foram trocados por entrada aqui no parque. A gente vem acompanhando tudo que a comunidade, a população, todos os brasileiros e todo o resto do mundo vem passando, em mais de um ano de pandemia. Então, a gente conhecendo o que muitas pessoas vêm passando por falta de emprego, muitas crianças que não estão tendo acesso às escolas, que muitas delas só têm acesso ao alimento nas escolas. Então, acompanhando tudo isso, nós decidimos fazer essa ação, que foi na troca de dois quilos ou mais de alimento, dava direito a uma entrada gratuita no parque. E aí nós entramos em contato com o projeto Pós-Pandemia Sem Fome, porque a gente já vem acompanhando o trabalho deles, para junto com eles, a gente conseguir fazer essa distribuição dos alimentos depois de arrecadado. Ao todo, foram arrecadadas mais de seis toneladas de alimentos, que serão divididas em cinco paróquias aqui da cidade. Essas paróquias ficarão responsáveis por repassar esses alimentos às famílias necessitadas. Dessas seis toneladas, nós vamos distribuir para cinco paróquias que estão com a gente no projeto, que é a paróquia Igreja São Paulo, Santa Edivirgem, São Sebastião, Nossa Senhora da Esperança e a Santa Expedito. Então, a gente vai conseguir entregar uma tonelada e duzentos para cada paróquia, estar ajudando as famílias que precisam. A diretora técnica do Zou das Aves contou um pouco sobre como funcionou a logística desse evento que aconteceu no final de semana aqui. A gente tem o privilégio de estar num lugar bem grande, a céu aberto. Então, isso proporciona para a gente conseguir receber um certo número de visitantes. A entrada foi controlada, a gente fazendo controle de número de visitantes pela bilheteria, fazendo controle dos visitantes no passeio aqui dentro e também ao acesso dos recintos de imersão para não ter aglomeração. E a gente tem um percurso único que facilita também para as pessoas entrarem, visitarem e saírem. Ela também falou sobre a importância de empresários da cidade ajudarem as pessoas que mais necessitam nesse momento tão complicado. Nós, empresários, que temos oportunidade de poder desenvolver algo maior para poder ajudar a comunidade mais carente que está sendo mais prejudicada nessa pandemia, acho que a gente tem que juntar forças para poder desenvolver ações como essa. Eu acho que é tempo de cuidar um dos outros e quanto a gente pode fazer um bem como nós fizemos é muito gratificante. A organizadora do projeto Poços Pandemia Sem Fome também falou sobre a importância dessa ação e pediu apoio de empresários da cidade com mais doações. A gente conseguiu doar muitas coisas. A gente chegou a doar 51 mil jantares e estamos chegando a 4 mil cestas básicas. Hoje, inclusive, o projeto faz um ano. A gente começou em junho do ano passado, então a gente já tem um ano de projeto, que era para ser um projeto para durar três meses de cunha emergencial. A gente já está em um ano com ele. A gente precisa de muita ajuda. Quem puder entrar em contato pode entrar no Instagram do Poços Pandemia Sem Fome ou entrar direto em contato comigo. O telefone é 99987-0042. E a gente recebe essa ajuda porque a gente já tem para quem distribuir. A gente tem muita procura. O telefone não para de tocar. São todos os dias. É de domingo a domingo de pessoas, famílias precisando de ajuda mesmo, que não tem o que comer dentro de casa. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Márcio Pinto Legenda Adriana Zanotto